Música 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 E a Biberbos é um papel naquele meio da dança. Aí eu falei, não, vai direto. Ela na segreda, eu falei, nossa, isso que a sua vergonha tá ruim, mas não tinha de boa. Nossa, é uma hora. Que bonita. A gente cala a boca, mas aí ela... Nossa, é uma coisa que eu tinha. Não, foi final. É, aí ela vai fazer barra, mas ela enriou. Às vezes ela fica assim. Nossa, eu já fui pro braço. A Rosana foi a chacala lá fora. E a porta é um furado. Nossa, é uma coisa que tem um pouco curto. Não, não. A Rosana também. Você tá sempre com a minha autunção? É, pra... E eu sei que ela vai dar o brilho, vem, e vocês me tocam. Aí eu vou pro braço. É, aí ela vai poderar a minha, ela começa a olhar e ela... Foi igual a empática, eu fico com a minha. É, eu não ia falar bem agora, que não dá. É que não dá, mas eu ia falar pra você ver. É, eu ia falar que ele comanda a minha e ela vai buscar... É, eu ia falar assim que eles chamam a família que eles falam. É, eu ia falar assim que fica na miúda. Você vai passar luz e descoordenação pra lá. Você vai fazer o caminhão parar no lugar e tal, e não vai levar. Aí nós temos... Nem vai em casa unida.